Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila Isabel Azul e branca são as cores da sua bandeira Carlinhos é o primeiro mestre sala, Mariazinha aporta a bandeira Direito é direito, é o enredo Autores do enredo, Paulo César Cardoso e Orlando Pereira, que é falecido Autores do samba, Jorge King, Sérgio Toneladas, Fernando Partideiro, Zé Antônio E J.C. Cardoso, Carnavalescos, Paulo César Cardoso e Ilva Mar Magalhães 4 mil figurantes em 32 alas O puxador do samba é o Gera Ana Maria Padaró, com você A Vila Isabel já está toda pronta para entrar no marquete e está por cair E aqui a bateria, que também já está armada, vai ser integrada esse ano Pelo filho do Ronald Biggs, o Mike Biggs Mas como é que é essa história de você me tornar tocador de cuica? Pô, começou com um filme que meu pai fez e tinha samba no meio Aí o Carlinhos participou do filme, perguntou se eu queria aprender cuica Pô, disse o que falou, vou entrar para aprender cuica E nisso não me colocou aqui para destilar Eu vou sair esse ano pela Vila Agora a cuica é o instrumento preferido seu na bateria? É o instrumento preferido porque é um instrumento diferente Instrumento que você não acha em muitos lugares, você não Então, pô, por isso que eu não peguei mais a cuica Galinho, como é que é o Mike como aluno? Ali, ele foi um ótimo aluno, tá? Foi o único aluno que não me deu dor de cabeça, foi o Mike Aí ensinei vários americanos a tocar, tá entendendo? Vários ingressos também, entendeu? E ele foi o único que não me deu trabalho É isso aí, então a gente vai poder ver em Havan Premier, né? Porque o filme ainda não foi exibido no Brasil Como é que o Mike toca cuica Vamos lá, vamos vocês dois Rede Machete, Carnaval Brasil Os momentos mais emocionantes deste desfile você encontra na revista Manchete Nesta quinta, nas bancas Não alcança, mas a gente não Não acabará A banda de sombra não aceita a chama E sonho do dia, cariá, cariou, cariou Cariou, te solou a dor e a fonte da vida Vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá É isso que me fazer, eu sei que eu Cariou, cariou, cariou Cariou, te solou a dor e a fonte da vida E a moçada as mãos soltar, sem mim de cabeça, e quando, e quando, amanhã surgir, surgir, a cor da paz se abrir, se abrir, se abrir, se abrir a prosperidade, a vez vai forcer mais alegria, no mundo laverá pra quem vai, e aí? Direito é direito, está na declaração, a humanidade é quem tem razão, direito é direito, está na declaração, a humanidade é quem tem razão, a humanidade é quem tem razão, a liberdade ainda não caiu, nós queremos o direito de votar, viver com dignidade, não representa a pavor, e hoje, hoje, A vila se faz tão bonita, e se apresenta a testemunha, o dia, eu não vejo os ideais, do carbo com a maior sabedoria, outros preconceitos, a declaração, a declaração universal, não é um sonho, temos que fazer, A declaração universal, não é um sonho, temos que fazer, se abrir, 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 se Vamos dar as mãos de lutar, sempre de cabeça errada, carinhoso, perdoa o amor que é forte na vida, vamos dar as mãos de lutar, sempre de cabeça errada, e quando igual, no amanhã surgir, surgir, a bunda vai sair, e assim, ver a você é grande, A vida é prazer, mas alegria, com o mundo, a vida é de verdade, direito é direito, está na declaração, a humanidade, é quem tem nação, direito é direito, está na declaração, a humanidade, é quem tem nação, é hora, é hora, é hora, é hora, a liberdade ainda é nada, O que? Grêmios, o direito de votar, vivem com a humildedade, não arrebentam a favor, e hoje, hoje, a brilha se faz tão bonita, e se apresenta a desligida, O rio, pelo menos os ideais No caso da maior sabedoria Foram os preconceitos e a declaração A negação universal Na manhã do sonho, temos que fazer com Deus A justiça cega, mas me enxerga com fé E já está na hora de assumir Sei que quem espera não alcança Mas a extravista não acabará E já está na hora de achar E já está na hora de assumir E já está na hora de assumir Pra mim, onde fez o amor E a fonte da vida Foram os caras, vão juntar Sempre se faz e sem vida Pra mim, onde fez o amor E a fonte da vida Se a dor, já está na hora de achar Se a dor, já está na hora de achar E a fonte da vida Por amar, a fonte doce A toda paz, a vida, a vida E 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 a vida Olha aí, presta atenção Pra você cantar Com a Vila Isabel, hein? Vamos botar a letra pra você, hein? Vamos lá agora É a hora A liberdade A liberdade Ainda nada O que fez o que fez O direito de tocar E a fonte da vida Não vai ter que cantar Porque hoje Hoje A vida A vida A vida A vida E 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 toda a luta que a vida caiu Caio, servou o amor E a fonte da vida Pra voltar, pra voltar Sem brincadeira Caio, servou o amor E a fonte da vida Pra voltar, pra voltar Sem brincadeira E eu fico quando ele morre Amanhã, hoje, hoje A toda paz e a vida, de a ver É a sua felicidade A vida é a vida, de a vida, de a vida A vida é a vida, de a vida E a vida, de a vida, de a vida E a vida, de a vida, de a vida E a sua liberação está na rua E a gente tem ação E a sua vida não é a boca A gente tem ação E a gente tem ação E a gente tem ação E a gente tem ação Hoje, hoje, hoje A vida sempre está no Rio E a gente tem que ser O dia, meu Deus é o olhar E o caro, o caro, a nossa alegria Você tem o tempo, se a declaração A declaração, a declaração, a declaração Não é o sonho, temos que fazer cumprir A justiça, não é o céu, a polícia E a lista é a hora de assumir o exército E o que me espera, não avança, mas a esperança Não é o caro, o caro, a nossa alegria E o que me espera, não avança, mas a declaração Trae o amor, que é o amor, que é a morte da vida Pra voltar às paz e lutar, sem o que me fazer, Senhor Trae o amor, que é o amor, que é a morte da vida Pra voltar às paz e lutar, sem o que me fazer, Senhor Quando vem o amor, que é o amor, que é o amor, que é o amor E o amor, que é o amor, que é o amor, que é o amor E o amor, que é o amor, que é o amor, que é o amor Aí, a Vila Isabel está fazendo o seu desfile Sabe há quanto tempo? Então tome nota aí que eu vou dizer pra você Nove minutos já de desfile à Vila Isabel Relógios Mondene Relógios Mondene A garantia de beleza com qualidade Direito é direito É o título do Enredo da Vila Direito de existir, existindo de mente Quem sabe, mas a hora não espera acontecer Na versão da Vila Na versão da Vila, quem espera nunca alcança É preciso conquistar a liberdade, a igualdade, a dignidade e a fraternidade E vem com uma citação muito bonita Como são pobres os pobres, os pobres do meu país Da pele morena da América, ferida sem cicatriz Pobres na beira da estrada e da escada da matriz Todo mundo oculta as culpas, só é maldito quem diz Como são pobres os pobres, os pobres do meu país Isto é de Luiz Coronel e Joanei Chaves Este enredo é uma homenagem ao 40º aniversário Da Declaração Universal dos Direitos do Homem A Vila pisa forte na avenida e cantando sonha Com o clareado de um novo dia Quando todos os direitos da família humana Protegidos pelo império da lei Inibam o homem como último recurso A rebelar-se contra a tirania e opressão Este amanhã que nos julgamos com o otimismo Proposendo para a prosperidade, fraternidade e paz A todos os povos e nações Saravá Vila, manda brasa Direito, direito Direito, direito É o enredo da vila É o direito de existir Resistido livremente Quem sabe faz a hora não espera acontecer Na versão da vila Quem espera nunca alcança É preciso conquistar É preciso conquistar a liberdade 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 Fraternidade, fraternidade e paz A todos os povos e nações É isto aí Vila, manda brasa É preciso conquistar a liberdade É preciso conquistar a liberdade É 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 a liberdade A bixa É a liberdade É a liberdade É o mundo é a liberdade Mais uma vez Vamos cantar Com a Vila Isabel Aqui na manchete Cê tá convidado Então preste atenção que nao vamos colocar a letra pra voce É a liberdade A liberdade E ainda dá pra mim, em direitos, grandes, o direito de vontade, o direito de dignidade. Não pertença a paz, hoje, hoje, a vida de paz tá bonita. E se apresenta a deixa em vida, porque os campeões ideados, lutando a maior sabedoria. Outros preconceitos, a negra já, a negra se punilizar Não é um sonho, temos que fazer A justiça encerra, mas enxerga qualquer E já está na hora de assumir Sei que quem espera não alcança, mas a esperança não acabará Não é um sonho, não é um sonho, não é um sonho, não é um sonho Traiou, libertou o amor e a ponte da vida Vamos lá, já vamos lá, sempre de cabeça em vida Traiou, libertou o amor e a ponte da vida Vamos lá, já vamos lá, já vamos lá Sempre de cabeça em vida E quando, enquanto, o abaiá surgir Hoje, a bunda vai se abrir Será, pois, verdade A brisa vai se acertar, mas alegria No mundo, a graça, pra acertar Direito é direito, está na deflação A humanidade é quem tem razão Direito é direito, está na deflação A humanidade é quem tem razão É hora, é hora A liberdade ainda não ganhou Queremos ver o direito de vontade E de responsabilidade A fila está desfilando Vamos começar a ouvir nossos comentaristas José Carlos Rebo Eu acho que foi a escola de samba Certa pra apresentar esse mesmo Direito é direito E eu queria contar um episódio É que o comunicador da Rádio Globo Haroldo de Andrade Propôs a direção da vila Que fizesse esse ano Depois que a vila foi campeã Fizesse esse ano Plantasse um enredo Um pequeno burguês Sobre aquela música do Martim Que todo mundo conhece Meu canudo de papel Levado pra o plenário Da comunidade da escola Que se reúne lá em Isabel O tema do Paulo Silva Cardoso Direito é direito Ganhou 99% dos votos E o pequeno burguês Que seria, de certa forma A consagração ao Martim da Vila Não ganhou um voto E um, ninguém votou nisso Quer dizer que o exercício democrático Funciona realmente Na Vila Isabel E ela então Tem todas as Todas as O direito de apresentar Esse direito a direito Sérgio Cabral Olha, nós estamos vendo o espírito De uma candidata ao PIC campeonato Todas as condições para isso Tem uma escola que Encontrou o seu caminho A partir do ano passado Para o período dos pais O rito dos filhos Esse carnaval que eu já vi Uma escola de samba fez Mas também uma coisa Empolgante É parte esse ano Com um bom samba E esse é samba E com uma Com um ser saudável Com uma comissão de frente grave E tem uma série de coisas Que deve arrebatar o público aqui Aliás Me parece que a escola Mais liberada hoje Até então Era a A Vila Isabel Ela mal começou de fim O público já se manifestou De maneira Desermada De relação A essa escola De maneira que Vamos torcer Para que a Vila Repita o seu destino Do ano passado O que vai explicar O técnico pecador Ficar acordado Até essa hora Para ver o tipo de parição Haroldo Costa Campeão é campeão E a expectativa Sobre a Vila Isabel É muito grande Paulo César Ferreira Que é um Solquerense Translugar Que está Que esteve na Unidas Campeão do campeão Do campeão Do campeão do ano passado O primeiro direito O primeiro direito fundamental Que é a vida É a comissão de frente É composta por mulheres Efetivamente grávidas Não é barriga prostituta É belíssimo Não se esqueça Não se esqueça Guarde para sempre A beleza do carnaval deste ano Nesta quarta-feira As mais bonitas imagens Em videotape Você encontra Na mancha de vídeo Albino A vitória da Vila O ano passado Se deveu Principalmente Porque As circunstâncias adversas A falta de quadra A falta de apoio Tudo que poderia ter que mudar Fez a comunidade Se unir Crescer Se reerguer E sobre o comando Realmente que era da Vila Apresentou aquele carnaval Extraordinário A mim me parece Que se ela conseguisse Bater A mesma qualidade Dos inspirantes A mesma qualidade Da animação Toda a linha Que permitiu Ela ser campeão Campeão ano passado E principalmente Evitar O que é muito bom Com a escola de samba campeão Evitar que cheguem Os arredivistas Cheguem os forasteiros Cheguem aqueles colunáveis Cheguem aqueles Que vão realmente Destruir Uma unidade fantástica Que ela conseguiu em 88 Ela tem enredo pra isso Tem samba pra isso Tem qualidade pra isso Tem estrutura pra isso Se ela conseguir manter E repito Que isso é fundamental Aquela mesma comunidade Aquela mesma garra Aquela mesma gente Ela é páreo Indiscutível Pra fazer Uma nova posição Fantástica Agora em 89 É aí A Vila Tá empolgando A Avenida Tá levantando O pessoal Você em casa também Deve estar aí Cantando samba Talvez você não saiba Ele todo Então nós vamos mostrar Mais uma vez A letra do samba Pra você Certo? Vamos lá Vamos embora E você A declaração A declaração Universal Não é um sonho Temos que fazer Comprir A justiça é terra Mas o céu A ponta é E já está na hora De assumir Eu sei Sei que quem espera Não cansa Mas a esperança Não acabará E já está na hora E já está na hora E já está na hora Sempre entregar Sempre entregar E já está na hora 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 Vamos, filha Vamos dar as mãos Sempre de cabeça E quando me guardo O amanhã surgiu Surgiu A flor da paz se abri Se abri Pela prosperidade A brisa vai trazer Mais alegria O mundo vai dar Pra ter que ficar Direito é direito Estar na declaração Alcançar É quem tem Direito Direito é direito Estar na declaração Alcançar É quem tem É hora É hora Esses corvos Que aparecem Estão aí pra funcionar Porque é uma ala Que tá seguindo A um carro Da apocalipse Então eles são as Simbolizando as vítimas Do apocalipse Eu consegui Nessa certa hora Não falar certas palavras Depois de quatro horas A língua Não tá acompanhando Muita Essa fantasia Da ala Do apocalipse É fantástica Como o carro Do apocalipse Que é o apocalipse Da guerra O apocalipse Nuclear As fantasias São chocantes Dramáticas Todas em espuma E agora as alas que seguem Falam Das igualdades Os índios Os índios São da raça Não Os índios São da raça humana E segue-se a ela A igualdade A igualdade Do sexo Amanhã surgiu Surgiu A flor da paz Se abriu Se abriu Ela foi verdade A brisa vai trazer Mais alegria Vamos E aí Eles tão vendo aí Essa ala A cabeça Nela Representa as três raças Da humanidade Branca, negra e amarela Igualadas O tempo a militar Não me abriu A verdade é da pavor E hoje Hoje A vida se faz tão Liga E se apresenta Deixe-me Liga Por dia Melanemos Ideado Lugado Sabedoria Sim Todos os reconhecidos A declaração A declaração Universal Não é um sonho Temos que fazer Vamos lá A justiça é Tanta Mas o sonho É um sonho E já está Hora de assumir Eu sei Sei que quem espera Da confiança Mas a resposta Não acabará E aí A declaração Acenda a chama E sonho Deu dia Tareia Ganhou Ganhou Carinhou Te perdoou Amor E a ponte da vida Vamos dar as mãos De lutar Sempre Vendo aí O carro Da igualdade Das graças Você tem um Adão Branco E uma Eva Negra Você tem um Adão É a ponte da vida A ponte da vida Mas a alegria O mundo Adelar pra ver Direito é direito Está na declaração A honra É quem tem nação Direito é direito Está na declaração A honra É quem tem nação É hora É hora É hora A liberdade Ainda não Queremos Queremos O direito De orar Viremos A humildade Não repetir A vacuna E hoje A vida A vida A vida E se apresenta Que se A mulher É a ponte da vida É o medo É a É a Todos Que você A lembrança A lembrança O universal Não é o sonho Temos que fazer Vamos lá Vamos de boa Vamos lá Vila A Vila Isabel Fazendo a sua apresentação Na Marquês de Sapucaí Vamos saber O tempo Eu digo pra você Trinta minutos De destino Relógios Pondene A sua melhor Garantia É o amor E a ponte da vida É o amor Para as mãos Eu vou Sempre De fazer Eu Pra eu Te perdoa O amor E a ponte da vida É o amor Para as mãos Eu vou Sempre De fazer E aí Está o carro Da liberdade De pensamento E expressão Você pode dizer Pensar Cobras e lagarto Tudo e de todos E efetivamente A alegoria mostra Poucas De onde saem Cobras e lagarto É agressivo Mas é muito bonito Esse carro É seguido Por uma ala Que tem cabeças Com cobras e lagarto Extremamente Em paz A liberdade Ainda Tava Do Que É o O O Direito A reação do povo da Altifilha até agora, da Vila, não foi comparável ao Altifilha da Ilha, do Salgueiro, mas pouca coisa. A Vila entrou realmente, com atenta a sua condição de bela campeã do passado. A reação do povo da Altifilha até agora, da Vila, não foi comparável ao Altifilha da Ilha, do Salgueiro, mas pouca coisa. O Arraia se desculpe, longe, a cruz da paixão, se arde, ver a paz beira. E ali! A reação do povo da Altifilha, do povo da Altifilha, do povo da Altifilha, do Estado de Graça, da Lula, não foi comparável ao Altifilha da Ilha, do Salgueiro, mas pouca coisa. A liberdade de expressão, a fantasia tem literalmente uma boca, com uma língua de fora. Essa aí, uma copa e um lagarto. Essa ala aí, ô Roberto, essa de azul, tem vários funcionários da Rede Manchete, mas desfilando nela. É uma ala praticamente da Rede Manchete, essa de azul aí. Daí em frente ao Júlio Prado, o segundo mensalho porta a bandeira. Música Música Vamos dar as mãos de lutar, sempre de cabeça Clareou, clareou, acertou o amor e a fortidade Vamos dar as mãos de lutar, sempre de cabeça E quando, 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 quando E aí apresentou as gerações de Virisabel, claro, o velho clarimundo apresentando seu filho, o gato É o mestre de sala, o segundo mestre de sala da escola A liberdade ainda não é dor, queremos, queremos o direito de voltar Viver com a liberdade, não é o que eu pretendo falar por que hoje Hoje, a vila se faz tão bonita, e se apresenta a perseguir Essa aula representa a religião católica Ela vem atrás de um carro que representa o catolicismo, a umbanda e a religião judaica Com três mulheres, o belíssimo mesmo E agora pra valer o primeiro sal e a primeira porta-bandeira Já diante do jurado do quesito Belo momento de emoção Pra escola E para os bailarinos E aí está chegando a bateria da vila, toda vestida de juiz Luiz Estogado Na Marquês do Zapucaí Fujando um samba que está levantando a avenida inteira É a prosperidade A misericórdia Faz alegria No mundo real pra ver Direito é direito, está na depração A humanidade é quem tem Direito é direito, está na depração A humanidade é quem tem A humanidade é quem tem A frente da bateria Faz fantasiada de juízo Estogado Por que hoje, hoje A vida se faz tão linda E se apresenta a testemunha Pelo menos ideais Lutratam a sabedoria Todos preconceitos A negração A negração Não é um sonho Não é um sonho Temos que fazer por fim A justiça é certa, mas encerra por fé E já está na hora de assumir Eu creio Sei que o que espera não gosta Mas a esperança não acabará Temos que a missão não nos tendo a chama E sonho todo dia para ir Não é um sonho todo dia para ir Não é um sonho todo dia para ir E a beleza do carnaval deste ano Nesta quarta-feira As mais bonitas imagens em videotape Você encontra a Pancha de Vídeo E o que drama de lágr Mina Cê definiu um sonho todo dia para ir Mas eu não guy In Abgada de Vídeo Não houve nenhum espaçamento entre a ala que ia à frente da bateria e a que vinha imediatamente atrás. E a harmonia funcionou perfeitamente. Se examinando a luz de que a bateria tem 300 personagens, se calcula o espaço que se ocupa ao longo do cortejo da escola. Temos aí agora a ala que representa a religião do Taíra. E agora o carro da liberdade de criação, da periandade, e que está variado. A ala do não a censura, com fantasias feitas. Jornal da paz, Jornal da liberdade de criação. Live, revisto, recordado e classificado. O carro da liberdade de criação. O carro da liberdade de criação no início da avenida. Os destaques estão descendo do carro, os outros carros estão passando pelo lado. Infelizmente, o carro da liberdade da Vila Isabel está prejudicado. O carro da liberdade de criação. O carro da liberdade de criação. A abertura de criação. Olha aí, Vila Isabel, vamos ver quanto tempo tem, filha, Vila Isabel, come nota aí, quarenta e dois minutos Relógios do Pão Deire, a garantia de beleza com qualidade Aí é a ala do olho da sociedade, que é o fiscal da justiça Sobre a toda a paixão, que é de ver a propriedade Na noite, Vila, 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 Vila Isabel, come nota aí Fala, avisado, obrigado Está na declaração, a urna é quem tem razão Direito a direito, está na declaração, a urna é quem tem razão É hora, é hora, é hora A liberdade ainda não dá luz Quando queremos, queremos Os direitos de honra, direitos com dignidade São dependendo a valor que hoje, hoje A vila se passa a morrer E se apresenta, deixa em vida O liberdade é o mesmo ideal E aí, o canto é o sabedoria Todos os preconceitos A deitar, a deitar Vamos embora, vila Vamos embora E aí Agora, o carro do direito à educação E das crianças da escola E aí Nascer da chama Que sonho todo dia Pra aliás Vai, ó Lá, é, ó Que eu sou o amor E a fonte da vida Vamos embora Vamos embora E a mão de lutar Sempre de cabelo Chegou Lá, é, ó Que eu sou o amor E a fonte da vida Vamos embora A fonte da vida Sempre de cabelo Chegou E quando vem lá E quando vem lá O abaiá Fugiu Que morrer A toda paixão Que quer ver É a fonte da A fonte da vida A fonte da vida Mais alegria No mundo Olha a verdade Direito é direito Está na replação A humanidade É quem tem ação Direito é direito Aí está o carro da liberdade Que ficou prejudicado Isso aí, ó Está vendo parado Já tem os destaques Pessoal que toma conta Tirando os destaques Olha lá Estamos tomando só Esse é o último destaque Descemos ajudados Por um Dois Segurança da escola O carro da liberdade Portanto fora Do desfile da Vila Isabel Vocês estão vendo agora Balas Fazem uma denúncia Muito grave Dentro do direito A saúde A denúncia O direito A sustento Que está lá O comércio Consegue São Miringas Sujas de sangue Na cabeça Do fascista Vampiros Eles chamam De os vampiros modernos Que estão no início Seriam Atenção 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 Agora entrando no tema Direito à alimentação Os legumes As frutas Direito à alimentação Direito à alimentação Atenção 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 E aí? E aí? E agora as alas representam os direitos dos trabalhadores do comércio e música. Seguida depois da ala dos trabalhadores do campo. O comércio é indústria verde branco e prata, o branco e ouro. E os trabalhadores do campo vêm no azul da Vila Isabel. O comércio é indústria verde branco e prata, o branco e ouro. E aí? E aí? É a hora da juventude, a liberdade ainda tá pra luz. Queremos, queremos, os direitos dos trabalhadores do comércio e democrático. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que tal? Você tá gostando da vila? Tá bonita, né? Azul e branco, tá dando o recado na avenida. Sabe quanto tempo a vila já gastou do desfile até aqui? 50 minutos, 51 minutos agora. Meu relógio é Montaigne. Relógio Montaigne. A sua melhor garantia. de aí? Ah! E aí? Seu rio? Amor o que um vincul por vila zoooooo bleI? De aí? Seu ibaErant e o segureração. einfase uma vez, atentemente. Amor! Enquanto. E no amanhã sesize標. Amor na Varas se lawri B. Cabe Diretnante! É uma verdadeade em周 Sabe ele está dando o campeão pelo campeão No meio da ala que começa a tratar dos direitos, a habitação, vem um carro fantástico que deveria estar junto com as alas do direito à saúde. É um carro cuja estrutura é feita de óculos humanos e os destaques são pessoas operadas, gestadas, concurativas, extremamente agressivas. Mas, muito, muito, muito de acordo com o enredo. É pena que ele não esteja cercado das alas adequadas. Eu não sei se vocês notam, no carro de educação do Quatro Negros está mistrito. Estamos em greve. No carro da saúde, estamos em greve. E o direito do povo? O que espera não alcança, mas a história não acelera, não acelera, não acelera, acendo a chama, e sonho novo dia até lhe acelera. Os melhores momentos dos grandes bailes em fotos sensacionais. Votos e votos nesta quarta, nas bancas. stell o quê? O que querели? O que? O que pelarine? Neste約 será testado. E não é bem assustado que senhores não acelera, não acelera, não acelera. Sistema em greve, não acelera. Na fusão,험ек, não acelera, não acelera bem. É um negócio da lágrima não acelera. Direito é direito, está na declaração A humanidade é quem tem graça É honra, é honra A liberdade da indagação A luz, queremos, queremos O direito de formar, viver, possibilidade Não me apresenta a malvore O que, o que, o que O direito a polir Ou dar Na desabilidade Afinal, o prazer É um direito muito importante Vamos, simbora, gente Vamos lá, vila A luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz A luz, a luz, a luz, a luz, a luz A luz, a luz, a luz, a luz Eu sei, eu sei que quem quer O que, 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 o O amor que é forte da vida Na voz da garganta Sempre me cabecer E quando eu morrer O amanhã surgiu de correr A mão da paz se abriu e se abriu E a prosperidade A brisa vai fazer mais alegria No mundo até a verdade Essa ala Simples É importantíssima Cada figurante traz Uma bandeira com o nome De uma pessoa importante Na luta Pelos direitos humanos no Brasil Os presos políticos Inclusive Foi nos mostrado aqui Inclusive uma de Sérgio Cabral Música Que é cega, mas nem pega a mão E antes é na hora de assumir Eu sei Que é cega, mas nem pega a mão E antes é na hora de assumir Eu não acalhar 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 Será"... Eu não acalhar Eu não acalhar O integridor Direito à liberdade, vocês veem uma ala de mendigos com uma lata na mão pedindo comida. Uma alegoria que contrasta a riqueza dos homens de casaca branca e com a miséria. A liberdade, vocês veem uma ala de mendigos com uma lata na mão pedindo comida. Uma alegoria que contrasta a riqueza dos homens de casaca branca e com a miséria. Beleza com qualidade. A liberdade, vocês veem uma ala de mendigos com uma lata na mão pedindo comida. A liberdade, vocês veem uma ala de mendigos com uma lata na mão pedindo comida. A liberdade, vocês veem uma ala de mendigos com uma ala de mendigos com uma lata na mão pedindo comida. A liberdade, vocês veem uma ala de mendigos com uma lata na mão pedindo comida. A brancura, a holgura das baianas da paz Baianas como Pancona gosta Baianas mesmo, com pano da costa colar Baianas de Organdia, unidas A mais bela evolução de baiana que eu vi hoje aqui Saíra, na vila toda branca, as alas da paz São três alas, todas com a forma da paz Totalmente branca Saíra, na vila toda branca, as alas da paz Se a ver, é a prosperidade A brilha vai trazer mais alegria O mundo agra, fraternidade Direito é direito, está na declaração A unidade, é quem tem nação Direito é direito, está na declaração A unidade, é quem tem nação É hora, é hora, é hora, a liberdade A verdade ainda tão maior Queremos, queremos, o direito de contato E ver, pode gritar, não é pensada para o povo E hoje, hoje, a vida se faz tão bonita E se apresenta a testemunha E se apresenta a destemunha A unidade, pelos mesmos ideais O lugar, o meu sabedoria E todos os preconceitos Quase toda a Marquesa está por cair branca, o branco da paz, que a Vila Isabel deseja para o mundo. Quase toda a Marquesa está por cair branca, o branco da paz, que a Vila Isabel deseja para o mundo. Na revista Manchete, o desfile das escolas de samba, uma explosão de cores na Sapucaí. Aconteceu, virou Manchete, nesta quinta, nas bancas. Encerrando a escola, a fraternidade, Brasil, Portugal, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Todos os países, todas as bandeiras, são representadas por cularas e mais alas de samba. Depois, a coreografia tradicionalmente encerra a Vila Isabel. O desfile fantástico, a fantasia perfeita, adequada ao enredo, de bom gosto, prescindindo do luxo. A Vila não precisa de luxo. Está magnífica. Nossa Senhora! Tá magnífico. É a menina. Cor哈哈哈, da batata de graça, o revbrar. Não é o son � двus que fazendo. Vamos lá! A patroquizia é a pessoa, a morte de sangue da mulher. E já está, é a hora de assumir, eu sei. Sei que quem espera recuperança a vacância, mas a resposta não acabará. Não se esqueça, guarde para sempre a beleza do carnaval deste ano. Nesta quarta-feira, as mais bonitas imagens em videotape, você encontra na Manchete Vídeo. Nesta quarta-feira, as mais bonitas imagens em videotape, você encontra na Manchete Vídeo. É a Vila, fazendo uma belíssima apresentação, está com tempo de sobra. Quer ver? Vamos conferir. Sabe quanto tempo? Uma hora e seis minutos. Relógios Monteney, a sua melhor garantia. Fernando Pablona. Martinho, meu irmão. Martinho bonito, Martinho lindo. Martinho, irmão, irmão, nosso irmão. Você provou que para revolucionar não é preciso arma nem zahar. Basta amor, arte, cantar. É preciso cantar. Você surregueu a Vila, sem sede, saindo na rua. E sem influência patronal, quer dizer, de padrônica. E você deu de presente ao nosso espírito, o espírito. Martinho, nosso irmão. E zomba é a festa da raça, de nossas raças. Um dia faremos com o Brasil o que você conseguiu fazer com a Vila. Viver livremente, o resto não existe. José Carlos Reco. Agora estou duplamente emocionado com a Vila e com o poema que o Pablona fez com o nosso amigo comum, Martinho da Vila. A Brisabel repetiu a sua receita de desfile. E qual é essa receita? É entregar ao povo, à massa, o direito de fazer o carnaval o que ele quer. Esse direito consagrou a Brisabel com a expectativa do seu primeiro bicampeonato. Sérgio Cabral, olha, a Vila repetiu, repetiu o carnaval do ano passado com um espírito deslumbrante. E eu não diria nem pela parte visual das fantasias, das alegorias. A alegoria é muito bonita, especialmente. Fantasias, uma ala ou outra que chamava a atenção, não era assoprada por salgueiro, por exemplo. Não era nada excepcional. Agora, a energia que esse povo transmitiu aqui é cantando a música, dançando. É uma coisa deslumbrante, maravilhosa. E um evento realmente muito bem desenvolvido. Tinha até alas de que as pessoas não estavam fantasiadas, que é o direito das pessoas participarem da escola de trampa sem necessariamente estar fantasiadas. Deveria também ser o direito. Então, com o carnaval inesquecível, deslumbrante, a Vila está entre os candidatos a ganhar esse ano do carnaval. É um candidato forte. Haroldo Costa. A impressão que eu tenho é que hoje a Vila comemorou o campeonato do ano passado. Que ela não conseguiu fazer, por as razões que nós sabemos. De maneira que ela hoje comemorou o campeonato de 88 e se candidata firmemente ao campeonato de 89. Foi lindo. Lindo o desfile. Foi inteiramente solto, alegre e com o enredo maravilhoso e um som maravilhoso. Grande desfile, repito, este da Vila de Adel. Como vê? Emocionante. Albino Pino. Milagrosamente a Vila conseguiu, o mesmo condimento do ano passado. Quer dizer, o temor que se tinha de ela vir inchada, realmente não aconteceu. Isso é uma proeza realmente digna do melhor registro. O seu desfile era aquilo que se esperava desde que ela não fizesse aquela inchação, né? E com o samba a serviço dela. E parece que de propósito, na terça parte dele, havia uma chamada que o Ariô despertou o amor que é fonte da vida. E dava novamente uma injeção na harmonia. E isso se repetiu durante a hora e meia desse desfile. Excepcional essa alegoria, sim, mais excepcional do que ainda. É a presença, a força, a criatividade do integrante da Vila. A Vila criou em dois anos impressionante o estilo e é só dela agora. Essa exuberância, essa força, esse desprendimento, essa garra, criou um estilo pessoal. A Vila acabou de criar, pelo segundo ano consecutivo, um estilo absolutamente pessoal. Parabéns, a Vila Isabel. Roberto Barreira. Não adianta falar só da fantasia da Vila, porque a fantasia da Vila, ela decorre tanto de um posicionamento político, cultural. A fantasia da Vila é uma atitude. E isso é belíssimo, isso é original, isso é novo aqui na Marquês. Porque do material usado, até o desenho, até o detalhe, tudo tem um significado. Nada é gratuito. A fantasia é parte integrante de uma explosão da morta do ser humano. É o que a Vila cantou, o amor entre os homens. É isso aí. Você vê aí o carro da liberdade que não passou no desfile e que é evocado pelo guinço da coluna. É um carro que não pôde passar com a escola porque quebrou. Infelizmente, foi a única perda da Vila. Vamos com o repórter Sérvia Serafim. A comunhão da Portela, a sétima escola a entrar na avenida, está sob a responsabilidade de oito diretores. Um deles é o Paulinho da Portela, que está na Portela, já perdeu até a conta, né? Quantos anos, né, Paulinho? Eu estou há 43 anos nesta casa e com um prazer sem limite. Agora, aqui aconteceu o seguinte, né? Eu fui diretor da harmonia há vários anos. E vocês da imprensa me credenciaram como um dos melhores. Então, hoje, eu como vice-presidente administrativo, mas o que eu gosto de fazer é a harmonia. Então, no dia de carnaval, eu me perco, garro o apito, bato no pescoço. Quando eu vejo, eu tomei a harmonia de assalto. A harmonia da Portela para este carnaval? Não, a harmonia da Portela está uma das melhores, vindo. O Ismael está indo muito bem. Tem o Manel aqui da minha esquerda, que entende do riscado. Tem o Celso, que é expert no assunto. E todos os oito entendem bem da matéria, vindo. Mas eu é que não consigo me controlar. E quando eu vejo, estou junto com eles, que me dá um prazer fora de sério, que isso aqui é uma equipe de trabalho. Do varredor ao presidente, todos nós fazemos parte de um sistema, vindo, para montar esse carnaval que vocês credenciam como um dos melhores. Então, agora é só aguardar a Portela entrar e ver essa harmonia aí. É, e todo aquele que viver, verá. É isso aí, gente. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Bom, o que será que o Patrício Bisso arrumou por aí, pelos camarotes? Alô, Patrício! Alô, Patrício! Alô, alô! Diretamente do Samodro. Vamos entrevistar agora, na moita, uma das atrizes mais famosas do século. A única brasileira que já foi premiada no Festival de Cannes. Alô, Fernanda! Olha! Como ela é pausa, ela me viu faz meia hora atrás, mas ela finge direito e não é à toa que ela ganhou o prêmio melhor atriz no Festival de Cannes. Está gostando das escolas, Fernanda? É maravilhoso, Patrício. Está torcendo por alguma especial? Eu cheguei agora. Não viu nenhuma das outras? Vi na televisão. Em que canal? Seis. Está certo. Seis aqui no Rio, né? Está ótimo. E esse aqui, qual é o enredo? Você entendeu alguma coisa? Não, entendi que o arroz foi feito da uma gota de suor de uma homé. Até aí eu fui. Estava sabendo. Entendi que tinha a China ali no início. Já vou me informar. A China quem? A China do rei? Ah, não. O negócio da China. E ele quem? A gente está deixando ele no escuro, mas ele está bonitinho. Vamos mostrar. Vanzolini. Tony Vanzolini. Eu tenho o Vanzolini que tocava o cavaquinho. Você é parente? Parente, parente. Do Paulo Vanzolini. Do Paulo Vanzolini, mas não toca. Não? É. É seu pai? É meu pai. Ele escreveu Honda, é isso? Honda. Ah, eu sei de tudo. Eu sou argentino, mas não sou tão burro, assim como todo mundo pensa. E você acha que alguma escola... Bom, você não viu nada, né? Mas as que você viu, acha que vai ganhar qual? Não sei. Eu vi uma da Guerra dos Farrapos que estava ótima. Não viu na televisão. Ué, já foi a Beija-Flor? Não, a Beija-Flor é o luxo e o lixo. Ela não está sabendo nada. Compre aquela revistinha, compre a Manchete, quinta-feira que ela vai ficar sabendo. Obrigado, Fernanda Torres, né? Continua o sucesso, você vai lá em Cannes. TV Manchete, Carnaval Brasil. É isso aí. E já está aqui na concentração, se preparando para o desfile. Conosco está Carlinhos Maracanã, o presidente da Portela, que está assim, animadíssimo para esse carnaval, né, Iscarninho? É verdade, a Portela está muito bonita e eu acho que vai ter um desempenho bom na avenida. O resultado é sempre um pouco problemático, mas eu acho que a Portela vai fazer um belo desfile. A Portela vai desfilar com o enredo Achado Não É Roubado. É uma sátira o descobrimento do Brasil? Como é que vai ser isso? Não, é um enredo histórico, um enredo de época, né, que esclarece o descobrimento do Brasil, toda aquela polêmica que houve. Os portugueses acharam aqui e não roubaram, ficaram com ele mesmo. A Portela sempre se dá bem quando entra na avenida com enredo histórico. Será que esse ano vai dar certo também? A própria história da Portela diz isso. Toda vez que a Portela vem com a rede época, a rede histórica, a Portela tem estado bem. E acho que vamos repetir essa façanha hoje. É isso aí, gente. Vamos conferir, então, o desfile da Portela daqui a pouquinho. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Ok, Sérgio. Você está vendo aí a imagem de trás do Museu do Samba? Passarela do Samba. Está animadíssima, né? Desfiles maravilhosos. A gente volta já já. Está combinado? Fique com a gente. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Carnaval Brasil. Nesta quarta, a grande finalíssima do Festival de Samba Enredo e do Festival de Passistas. As maiores feras do Carnaval de volta na Passarela da Manchete. Vamos conhecer o melhor passista, o melhor intérprete e o samba campeão de 89. Carnaval Brasil. Nesta quarta, o Tempo de Helena. Rede Manchete. Tudo bem. É Brama. Fique com a melhor. Fique com o Brama Shopping. Alguma dúvida sobre o que fazer com o seu dinheiro a curto prazo? Muitas. Por que você não aplica na conta azul remunerada? Vamos ouvir falar. Lá o seu dinheiro tem rentabilidade diária e você movimenta até por telefone. Não sei. E se eu disser que ela tem uma coisa que nenhuma outra tem? Duvido. A segurança da Caixa Econômica Federal. Está brincando, é da Caixa. Acho que não disse antes. Bom, conta azul remunerada. Sem dúvida, com toda a segurança. Adivinha quem toma Velho Barreiro? Que sabe, toma. Quem toma, sabe. Quem sabe, toma. Velho Barreiro. Quem toma, sabe. Monitor de áudio e vídeo, fio com Itachi, 24 polegadas. Cantos ampliados, total estéreo, caixas separadas. O primeiro com controle remoto e unificado de TV e vídeo, fio com Itachi. Toda a emoção do mundo em suas mãos. Fio com Itachi. Carnaval Brasil. A manchete e vídeo traz para você um compacto da cobertura completa do Carnaval 89. O esplendor da passarela do samba, os bailes, os desfiles de fantasias, o carnaval de rua e as festas em todo o país. Toda a magia da maior festa popular brasileira. Qualidade, manchete e vídeo. A venda também nas agências do Jornal do Brasil, Centro Copacabana e Ipanema. Aí, ó. Fogos na Marquesa Pucay. Não se esqueça, guarde para sempre a beleza do carnaval deste ano. Nesta quarta-feira, as mais bonitas imagens em videotape, você encontra na Manchete Vídeo. Vamos com o repórter Ana Maria Padaró. O rio que passou em minha vida é a música que está animando a Portela aqui na Armação. A Portela está num fogo incrível para entrar na avenida. Nós vamos conversar um pouquinho com a Gisele e com o Tatu, primeira porta bandeira e mestre de sala da Portela. Gisele, é uma emoção muito grande? Oi? É uma emoção muito grande? Muito grande. Muito emocionante mesmo. E aí, você está fazendo o pé na Portela este ano? Está fazendo o pé na Portela este ano? Ah, eu tenho um recorrinho. Você, Tatu. E você, é uma emoção muito grande? Não, a Portela, é isso tudo que você está vendo aí, essa beleza toda. Eu e eles vão te botar uma nota aí na avenida. Eles vão fazer tudo para defender a cor da Portela. A maior emoção está na avenida esta hora. É a emoção. É isso aí, a emoção realmente é muito, muito grande. E agora nós vamos conversar com o presidente da Portela, Cari Maracanã. Cari, como é que a Portela desce à Avenida? Vai estar para arrepiar agora, não vou se daria o que é um desfile. Isso aí, Carlinhos, dá um pouco, né amor? Daqui a pouco a gente volta com mais Portela. Rei do Manchete e Carnaval, Brasil. Vamos agora com a repórter Célia Serafim. Vá lá, Célinha. A bateria da Portela é uma das baterias nota 10 do Carnaval Carioca. E o responsável por esse trabalho é o mestre Timbó, que há quatro anos comanda a bateria da Portela. Mestre, quantos ritmistas vão entrar na avenida daqui a pouco com a Portela? Eu vou estar com 300 ritmos. Numa matéria que nós fizemos com o senhor, nós vimos que o senhor estava preparando uma coreografia toda especial para a bateria. Está tudo afiado mesmo? Todo mundo está ensaiadíssimo? Está todo mundo ensaiadinho, estamos preparados. Você sabe que a gente levar, no caso, oito meses para fazer um trabalho de uma hora e meia, você vê que não pode errar, tem que dar certo. Você não acha que coreografia numa bateria pode atrapalhar os ritmistas? Eu achei que atrapalhava por isso. Eu resolvi fazer uma coreografia assim, só na mão dos tamborinhos, uma passagem pequena. Fazer assim e assim e só isso. O seu ritmista já vem batendo. Ele não vai fazer coreografia, aí é brincadeira. Agora, fora a coreografia, tem alguma coisa de especial na bateria da Portela este ano? O que eu acho de especial na minha bateria é a cadência dela, a cadência da bateria. Eu acho que é isso que importa. Mas coreografia e muita firula, não adianta. Não adianta você bater para a escola, não é bater para se apresentar para ninguém, nem nada. Tem que ter então que não vai ter problema no destino? Não, não. Como nunca teve. Não vai ter problema, não. Vamos aguardar então a bateria da Portela. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Vamos movimentar agora a repórter Viviane Lima. Pois é, Paulinho. Desde 84 que a Portela não é campeã. Naquele ano, ela foi campeã junto com a Mangueira, com o enredo de Natal a Clara Nunes. Agora, azul e branco, entra na avenida com o enredo achado, não é roubado. Esse aqui é o Ebiton, um dos compositores da escola. O Ebiton, esse enredo, a Portela veio achar o título tão sonhado. Mas é claro, nós estamos aqui para isso mesmo. Agora você vem com uma ala do Paulo da Portela, um enredo a um dos fundadores. E só tem menina bonita nessa ala. Inclusive, aqui do Rio, todas aqui, e minha Portela está aqui para ganhar. Um abraço no Pamplona. Estamos aí, Pamplona. Gostei do seu salve. Muito obrigada, boa sorte, Pramandela. Rede Manchete, Carnaval Brasil. É isso aí. Dia clareando. Passarela mais bonita ainda. Vamos aí, a próxima atração na Rede Manchete. Pré-destadas para sua garantia. Lâmpada e Gé. Quando for comprar, veja bem se é Gé. Isso aí, Gé Informa. Quando for comprar, veja bem se é Gé.